Um dos aliados na luta contra o coronavírus, o álcool gel deve ser usado com cuidado. Desde março, a Sociedade Brasileira de Queimaduras registrou 100 acidentes domésticos. Confira as recomendações do Corpo de Bombeiros do Estado como usar de forma segura. O álcool em gel é inflamável. Devido a essa inflamabilidade, você deve ter alguns cuidados no acondicionamento do álcool gel. O álcool gel deve colocar ele sempre em locais arejados, longe de qualquer fonte de calor ou chama, como fogão, forno elétrico e micro-ondas. Como a gente vai mostrar agora para você nesse vídeo, onde a gente está colocando o álcool gel nesse pires. E nós vamos utilizar agora fósforo para botar fogo no álcool gel, no intuito de mostrar para você a inflamabilidade dele. Como vocês podem ver agora no escuro. Devido a essa inflamabilidade, é importante que você tome o seguinte cuidado. Ao usar o álcool gel, você precisa esperar secar bem as mãos. E tome cuidado também com o acúmulo dele, com alianças e anéis.